Oiê, tudo bem? Olha aqui a aquarela que eu vou trazer para vocês hoje para a gente poder analisar e resenhar. Essa aquarela só foi possível estar aqui em mãos porque foi o apoio da Isadora, uma antiga cliente, também inscrita aqui do canal do YouTube. A aquarela Artus, que eu fiz análise e a resenha no vídeo passado, também foi um apoio delas. Então, muito obrigada novamente. Em breve também vai ter a resenha do papel bloco da Artus, em breve. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve e acompanha aqui o vídeo. Eu estava pesquisando algumas aquarelas que a galera às vezes deixava pelos comentários dos meus vídeos para poder resenhar, para poder falar sobre. E eu vi o comentário da Ana Luísa mencionando que ela teve algumas dificuldades de pintura com essa aquarela. Ela comentou que ela tinha colocado a bisnaga, a tinta da bisnaga, numa paleta. Foi usando com o tempo, mas depois que a aquarela simplesmente secou, ela não reativava mais com a água no godê, no godê com tampa. Então, a gente vai também analisar isso no próximo vídeo, para entender por que que essa aquarela age dessa forma, por que que não ativou e como que é a pintura e tudo mais. Esse vídeo que você está assistindo agora, em específico, a gente só vai analisar a embalagem. Mostrar as aquarelas, mostrar detalhadamente a embalagem, mostrar a consistência da bisnaga, da tinta. Para a gente também conversar um pouco sobre essa linha de design journey. E, especificamente, esse vídeo não é a resenha, tá? Só especificando, porque às vezes eu sempre tenho um comentário reclamando, Ah, é porque eu achei que você ia resenhar. Esse vídeo não é, ok? Vai ser o próximo para a semana que vem, eu ainda preciso testar com calma e tudo mais. Se você quiser ver outros vídeos sobre o assunto, eu vou deixar marcado aí em cima. E aqui embaixo tem os links complementares desse vídeo. Então, fiquem atentos. Esse daqui é um estojo de 12 cores, existe também o de 24 cores. Qualquer coisa, é só vocês jogarem lá no site da Stadler, que vai ter mais informações. Que nem aqui, que vocês estão vendo aqui na especificação que eu retirei lá do site da Stadler. Essa caixa contém 12 giz macios de cor pastel em cores surtidas. Eu não faço ideia, porque tá escrito que tem 12 giz macios de cor pastel. Não sei se eles erraram, não sei se traduzindo de português de Portugal é um negócio diferente, mas não faz sentido, porque ali em cima tá escrito tinta aquarela, não sei. E ali na parte de informação do produto. Cores vibrantes e altamente pigmentadas. Perfeito para aplicações em artes e artesanato. Para uso em papel aquarela ou cartão. Limpa facilmente com água. Tubos de tinta de 12 ml. E essa linha, eles também falam que é a Stadler 8880. Além de ter o Design Journey ali na configuraçãozinha, no íconezinho ali da caixa. E aí, na parte de baixo, tem mais descrição, né? Eles fazem tanto tinta acrílica quanto aquarela. Dentro dessa linha de Design Journey. Que eles falam que são pinturas acrílicas e aquarelas de cores intensas para gradientes surpreendentes. Com os produtos para hobby da seção acrílicos e aquarelas, os principiantes e artistas avançados podem criar verdadeiras obras de artes em cores brilhantes. E aí tem um trecho que explica sobre as tintas acrílicas, como também tem das aquarelas, que é a última. Estão disponíveis em até 24 cores individuais. E podem ser utilizadas com água e misturadas com outras cores. Além da pintura sobre papel aquarela, esta pintura de cores brilhantes e forte pigmentação podem ser utilizadas para outras aplicações. Aqui na caixa não tem nenhuma informação sobre a resistência da luz, que é o Light Fastness que a gente fala, das aquarelas estudantis, como eu mencionei no vídeo aí em cima. E assim, muito importante ter, mas como não tem, eu já deduzo que seja uma escolar. Geralmente os escolares não tem esse tipo de informação. Também não tem o nome das cores, especificando o número e outras informações de que pigmentos que elas são feitas. No geral, tem o básico do básico. No site da Estaduleira, eles falam que essa linha é uma linha de hobby. Tipo, você quer pintar por pintar, para descansar a cabeça, para não fazer várias camadas como se fosse um estudantil ou profissional. Para mim, é uma linha escolar, né? Você não precisa de uma mega transparência, não precisa que a tinta seja incrivelmente maravilhosa para você conseguir fazer o infinito, por exemplo. É mais para sair pintando antes com a sua cabeça e ser feliz. A gente tem que lembrar que as empresas vão querer criar vários tipos de linhas para diferentes públicos. Então, é completamente normal uma empresa de uma marca grandiosa, tipo a Stader, que só faz materiais técnicos muito incríveis, super caros, que são maravilhosos, que duram muito, são excelentes, etc. Eles também podem criar uma linha de produtos mais básicos, seja escolar, seja só para hobby, seja estudantil, seja profissional. Que é o caso da Design Journey. Provavelmente, ela é uma aquarela escolar, levemente, ela é estudante, mas é justamente só para pintar e se divertir. Porque a gente faz parte de um capitalismo, né? Então, tipo, as empresas precisam vender e elas precisam criar vários tipos de nichos dentro da marca dela. Pensando nisso, a gente também tem que lembrar que quando eles vão criar esses tipos de produtos focados para esse nicho e focado para públicos diferentes, a qualidade dos pigmentos que eles vão usar talvez não sejam da Master Blaster. Provavelmente vai ser um corante, provavelmente vai ser tintas com qualidade menor. Justamente para fazer jus ao tipo de produto que eles estão lançando. Por isso que eu sempre falo, se você vai querer comprar uma aquarela, entra no site da marca, pesquisa sobre a composição, sobre que tipo de produto que é esse, para quem que eles estão fazendo esse produto. Porque isso vai explicar muito sobre o perfil desse produto que você quer adquirir, para que ele serve, se ele aguenta fazer camadas super complexas e assim vai, entendeu? Então, é sempre bom você analisar isso a fundo, além de, claro, né, a gente ir atrás do preço, que também é importante. Como boa parte do site das lojas, às vezes também produto do próprio site da marca, às vezes não tem todas as informações precisas, né, do que aparece na embalagem, esse vídeo existe justamente para isso. E se você está pesquisando, quer conhecer a marca da aquarela, cá estou eu aqui mostrando literalmente o que tem na embalagem. O ideal é que você guarde a embalagem, às vezes os plastiquinhos, os papeizinhos que enrolam a bisnaga ou a partilha, porque é neles que vão estar a informação e a sua resposta está lá. Mesmo depois que você abra a aquarela, use, guarde essa embalagem, porque vai te ajudar futuramente. Aqui na parte de trás, a gente tem, explicando o que tem no estojo com todas as línguas, né, alemão, inglês, francês, espanhol, neuzelandês, sei lá, enfim. E na parte de cima dessa etiqueta que eu vou ler, também tem a versão em português de Portugal. Está escrito, aquarela, tubos de 12 cores de 12 ml, cores brilhantes de elevada pigmentação, para uma ampla variedade de aplicações artísticas, para utilizar em papel de aquarela, solívo em água, para graduações delicadas. Tem sírios de desenho, fáceis de limpar com água. Então, aqui na nossa etiqueta com português brasileiro, esse estojo vai ficar levemente inclinado, porque o espaço que eu tenho aqui para conseguir mostrar na câmera está meio apertado e a caixa é comprida. Mas, basicamente, esse adesivo está escrito, tinta para aquarela, 8.880, que é a linha dela, e tem o código, tem C12, que deve ser caixa, com duas cores, sortidas. Quantidade, um blister, não faço ideia o que é blister, está literalmente escrito blister, com duas unidades. Validade, indeterminado, geralmente, boa parte das aquarelas tem um prazo indeterminado, e como, sei lá, acho que para passar na parte burocrática de Anvisa, eles precisam colocar que tem essa validade. Composição, matéria-prima, pigmentos, conservantes, água e glicerina. Não tem nada sobre goma arábica, não tem nada sobre aglutinante. O aglutinante é justamente o que ativa, ajuda a ativar, né, com a água depois, mais para frente. Eu chuto que, como não aparece que tem esses compostos, talvez isso tenha impedido da tinta da inscrita Ana Luísa, que comentou lá no meu vídeo, comentando que a tinta dela não ativou, talvez possa ser a parte da composição aqui. Conservantes, é muito raro você encontrar aqui, uma aquarela tem conservante, nunca vi. Uma boa parte das aquarelas que eu ando testando desde 2014, talvez seja uma nomenclatura nova que Anvisa meio que obriga, que tem aqui nos produtos do Brasil, não faço ideia. Importado e distribuído por Stadler do Brasil, CNPJ, um endereço e um telefone, e ainda tá escrito ali o site da Stadler, ele tá escrito que foi feito na China. E embaixo aqui do adesivo tem as outras línguas, né, húngaro, tcheco e etc. Então, agora eu vou tirar aqui as bisnagas da caixinha, e lembrando que eu já fiz o unboxing lá no Tik Tok, tinha um plástico aqui na caixinha da bisnaga, na parte interna, se vocês quiserem ver como é que ela veio, então eu vou deixar o link desse videozinho no Tik Tok aí embaixo. Se vocês quiserem me seguir lá também, eu faço uns vídeos picotadinhos das resenhas aqui lá na outra rede. Antes que eu esqueça, eu comprei essa aquarela na Shopee, eu paguei R$52,90, consegui o frete gratuito lá com o Alcopom, e eu vou deixar o link também da loja da Shopee aí embaixo. Foi na loja Arte Escrita, que ela é do Rio de Janeiro, eu não conhecia essa loja, não fazia ideia que ela existia, ela tem, acho que, um site próprio também, e quando eu postei no meu Instagram artístico sobre essa aquarela, teve algumas pessoas que comentaram que já compraram com essa loja, que gostaram, e teve uma outra pessoa que comprou pela Shopee, que não teve uma experiência boa, não conseguiu ter um estorno do dinheiro e tudo mais, então, é bom pesquisar, né? Então, aqui nas nossas bisnaguinhas, o branco veio. Branco é uma cor que a gente não tem muito costume de usar na aquarela, a gente substitui por água pura. Tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino a quantidade de água que você precisa usar, se você usa muito grosso ou não, eu vou deixar linkado aí em cima e aqui embaixo, justamente pra facilitar aí você não criar o vício de sempre colocar tinta branca pra você clarear as cores, e isso você faz com água pura. Então, na aquarela você quer sempre usar tons mais transparentes, se a sua tinta já é um pouco mais opaca, evite o branco e use água pura. Basicamente, as cores que vieram aqui no estojo é o amarelo cadmium, o cambojo, que é um tom alaranjado, amarelo mais alaranjado, o... cadê aqui? O escarlate, o vermelho escarlate, um rosado, apesar que na embalagem tá uma cor e quando eu abri a bisnaga tá outra cor, então, tipo, lembra bastante, quando a gente era criança e tinha a marca, tinha uma canetinha, a embalagem, o corpinho da canetinha era uma cor e quando a gente usava era outra cor, então tá parecendo um pouco isso também, porque olhando aqui, a embalagem é um tom diferente da tinta em si dentro. E aí depois ali do rosa tem o violeta, tem o azul da Prússia, tem o azul ultramar, tem o verde claro, daí tem o verde mais escuro, que chama Deep Green, aí tom amarronzado, que é o siena queimado, apesar que, novamente, na embalagem tá parecendo mais que é um Burned Chamber, né, que é um marrom mais fechado, mais queimado, mas tá falando que é um siena, e tem também o nosso tom preto. A nossa bisnaga é de um metalzinho, né, alumínio, tem a tampinha de plástico, e essa bisnaga de metalzinho, ela é mais fácil de manusear, pra poder tirar a tinta e tudo mais. E a tampinha também é tranquila, sai de boas. Na parte de trás da bisnaga não tem formação nenhuma, não tem nada, não tem pigmento, não tem light fat, né, que é a resistência da luz, só tem a parte de trás da embalagem mesmo. O máximo que a gente tem na frente da bisnaga é que tá escrito que ela é uma watercolor painting, é uma pintura de aquarela, o nome da cor em várias línguas, que tem 12 ml, e a marca. Apenas isso. Se você quer entender melhor sobre essas configurações técnicas, essas informaçõesinhas que aparecem na bisnaga, ou na pastilha, que o ideal é que todas elas tivessem, pra você justamente entender que tinta, que tom, se ela é muito transparente, se ela é muito opaca, se ela é semi-transparente ou semi-upaca, tem um vídeo que eu falo literalmente sobre isso, que também é um conteúdo que eu falo no meu curso online de aquarela, pra iniciantes, então tem esse vídeo aí, se você tá procurando aquarelas, quer entender melhor sobre o assunto, esse vídeo pode salvar a sua vida. E sim, esse tipo de informação deveria ter em todas as bisnagas, as pastilhas, em todas as marcas. Quando não tem, a gente já pode deduzir que é uma aquarela abaixo da linha estudantil, uma escolar, literalmente pra iniciante de hobby, que nem a própria marca ali, já mencionou sobre. Então, não esperem que ela tenha uma 100% transparência, que ela seja potente, ou que ela dure bastante na luz, às vezes pode ter essas limitações. Mas nada que não queira, que você, tipo, não consiga usar. A gente vai testar isso bonitinho no próximo vídeo. Aqui, a gente apertando a bisnaga, a consistência dela, consistência de tinta mesmo, ela é bem vibrante, parece uma pasta de dente colorida. Ela costuma ter essa texturinha mesmo, mas, pasta de dente, mas não tão fosca, né? Mas um pouquinho mais brilhante, levemente gusmenta, que provavelmente deveria ser ou a glutinante, ou qualquer coisa assim, ou a própria glicerina, que a glicerina é um composto que costuma ser pra fazer a aquarela deslizar melhor e se misturar melhor. Mas a gente vai ver isso no outro vídeo. Lá no vídeo do TikTok, inclusive, eu fiz, acho que, um outro videozinho, literalmente, abrindo todas essas bisnagas, apertando pra ver a consistência delas, pra ver se sai óleozinho, pra ver se sai muito seca e tudo mais. Eu vou deixar o link aí embaixo. Então, é basicamente isso daqui. Lá no nosso vídeo de resenha, eu vou testar boa parte das cores, né, óbvio, fazer os testes pra entender se é transparente, etc, ser muito opaco, se não é, pra gente entender se ele consegue fazer sobreposações de camadas. Inclusive, eu vou testar essas cores na bisnaga e deixar um tempo secando e depois tentar reativar elas pra justamente testar aquela questão que a Ana Luísa deixou em um dos comentários e uns vídeos antigos aí, falando que ela teve dificuldade quanto a isso e tentar entender por que ela faz isso. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta se tiver alguma dúvida pra poder ir respondendo com vocês com o tempo. Eu faço live lá na Roxinha, estudando, trabalhando e justamente gravando até alguns vídeos aqui pro YouTube lá, ao vivo, na Roxinha. Dá pra até conversar, dá até pra conversar comigo que eu respondo ali na hora se eu estiver online. Eu vou deixar o link aí embaixo. Alguns apoios também vieram da Twitch. Às vezes eu consigo investir aqui no canal, às vezes comprar algumas aquarelas ou não. Vai depender da minha necessidade no momento. Tem as minhas redes sociais também, não sei se vocês acompanham, qualquer coisa eu sempre deixo eles aí embaixo do vídeo pra qualquer informação complementar. E é isso, espero que vocês tenham gostado e semana que vem estamos aí com a resenha. Se esse vídeo já estiver há muito tempo aqui no canal, provavelmente o vídeo da resenha já saiu e eu vou atualizar ele, o link aqui na parte de baixo dos vídeos ou até também linkar com ele com o vídeo no final aqui do vídeo. Falei muito o vídeo. Enfim, é isso. Sobre o vídeo. Tchauzinho pra vocês e é isso. Tchau, tchau. 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 Tchau.